No vídeo de hoje, iniciando a nossa temporada natalina aqui, ó, uma personalização top pra vocês. Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje, como vocês já viram, vai ser uma personalização natalina. Mas não é aquela personalização natalina que a gente já tá acostumada nesse momento. Não vai ser a verde e vermelha. É de outra cor e vocês vão descobrir, gente. Eu estou apaixonada por essa personalização, tá? Então vamos ter duas personalizações nesse tema, porque eu quero sim trazer uma personalização bem verde e vermelha pra vocês. Quem me pediu essa personalização foi a Fernanda Fernandes. Ela falou... Aqui, eu fiz minha personalização de natal, porque eu particularmente amo e não vi a hora dessa época do ano chegar. E adoraria que você fizesse esse tema e ver a personalização do seu modo. Então, gente, eu vim e eu trouxe. E vou trazer dois vídeos nesse tema, tá bom? Então, muito obrigada, Fernanda. Obrigada por sempre estar assistindo nossos vídeos e mandando as suas ideias de personalização. E eu confesso pra vocês, gente, que eu não tinha pensado nisso. E eu amei esse tema. Amei demais. Que no mesmo dia eu já tava pesquisando pra poder fazer. Então, bora lá, que a nossa personalização já está aqui. Ainda bem que a minha tela tá um pouquinho escura, não dá pra vocês verem. E lembrando, gente, eu estou muito feliz e muito grata. Batemos 9 mil inscritos aqui no canal. Porém, a nossa meta ainda não terminou, porque a nossa meta é 10 mil até o final do ano. Tá curto o tempo, tá curto o tempo. Mas vamos tentar, tá bom? Então, se você não é inscrito ainda nesse canal, já se inscreve, deixa o seu like e ativa o sininho de notificação pra não perder os próximos vídeos. Compartilha esse vídeo com um amigo, com uma amiga. E pede pra eles se inscreverem no canal, que eu vou ficar muito feliz e muito grata, tá bom? Então, bora lá pra personalização. Bom, gente, vamos lá para a nossa personalização. Por aqui vocês já estão tendo um spoiler da cor que vai ser a nossa personalização de Natal. E, gente, tá muito linda. Muito, 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 muito linda. Essa daqui é a primeira página, gente. Ai, que amor. E essa daqui é a segunda. E eu vou mostrar tudo pra vocês, tá? Eu estou apaixonada por essa personalização. E, como eu falei, são os ícones originais, então aqui de diferença eu tenho os widgets. E aqui embaixo, né, que eu coloquei atalho nesse daqui, porque eu achei que ficou legal assim. Então, vamos lá. Bom, gente, eu vou começar por esse widget aqui do meio, porque ele é um problema. Ele é uma eterna dúvida pra mim. Bom, gente, pra essa personalização, pra colocar no widget cumprido, eu tinha pego esse calendário aqui, que é essa imagem daqui, né? Só que ali tá só essa parte aqui, não tá a parte do calendário. Por quê? Eu coloquei o calendário, eu fiquei apaixonada. Aí o Gustavo me perguntou, ah, tal dia é que dia da semana? E aí eu fui olhar. E eu vi que esse calendário não é desse ano, gente, porque hoje é dia 4, sábado, e aqui sábado é dia 2. Então não é do ano, desse ano de 2021. E eu não encontrei nenhum calendário bonitinho desse ano. E aí o que eu fiz? Eu tentei apagar isso daqui, né? Tentei não. Então eu apaguei, ó, tá vendo? Eu criei no PixArt a borda, porque aí ficou a mesma cor que a daqui, ó, tá vendo? Você consegue colocar a mesma cor. E aí depois eu fui adicionando essa imagem várias vezes no PixArt e cortando só essa parte lateral aqui e colocando aqui em cima, até sumir tudo, ó. Não dá nem pra perceber que tinha um negócio aqui. Então essas imagens vão estar pra vocês no link da descrição. Então não se preocupem que vocês não vão precisar pra fazer isso. Mas enfim, eu fiz isso daqui pra encaixar um calendário aqui no meio. E aí eu cheguei a fazer um calendário no Color Widget, que foi... Que é um aplicativo que eu já mostrei pra vocês, ó. E ele ficou assim. O pequenininho e o deitado, tá vendo? Só que eu acho que esse aplicativo ele muda muito a pôr da imagem. Porque aqui, gente, tá parecendo um cinza, tá vendo? E ele não é cinza. Ele é meio bege. Não sei se dá pra vocês verem direito aí também. Porque o celular também muda a cor aqui na câmera, né? Mas é que eu achei que ficou muito assim, zentado. E eu achei que fugiu muito, sabe? Mas ficou lindo. Mas eu achei que fugiu muito do... da cor. Eu já ensinei pra vocês como fazer. Então se vocês já tem algum feito, é só você vir, por exemplo, em algum seu que já tá feito. E aí você pode colocar aqui, ó. Change photo. E aí adicionar qualquer imagem, tá? Que é o que foi o que eu fiz lá. Só que a imagem ficou, tipo, bem escura. Escura. Assim como aconteceu com uma personalização rosa também. Que eu falei pra vocês que eu achei que esse rosa tinha ficado mais escuro do que a foto. Aconteceu a mesma coisa com esse. Ficou bem cinza. Mas aqui embaixo, ó. Tem vários de Natal criados, ó. Várias opções que vocês podem utilizar. Olha esse que legal. Mas pra esse tema não combina. E ele também é pago, gente. Vixe, é tudo pago esse daqui. Ó. Tem uns que não são. Que são de graça, tá vendo? Mas não combina com a nossa personalização. Por isso que eu queria criar uma minha. Mas enfim, né? Aí, o que acontece? Eu peguei e fui no Widget Smith. E eu criei várias opções. Que pode ser ou essa daqui com Saturday. Aí aqui, ó. Era o que tava, tá vendo? Era o calendário que não era esse ano. Ou então é que tava lá agora que é assim. Que é só a imagem sem nada. Então aqui, ó. A gente pode escolher qual que a gente quer. Tá vendo? Assim, Saturday, December. Essa daqui também ficou legal. É que atrapalha um pouquinho pra ler assim. Mas também ficou bom. Seu as moto passando. Mas, gente. Com o calendário tinha ficado tão legal. Ó. Vou mostrar pra vocês. Mas aqui não dá pra deixar um calendário que não é desse ano, né? Aí. É muito fake. Mas, ó. Tinha ficado muito legal. Porque tinha ficado assim. Mas, infelizmente, o calendário não é desse ano. Aí, ó. Ainda bem que eu percebi isso antes, né, gente? Aí, ou assim. Ou então, se vocês quiserem, eu vou deletar isso daqui. E vou mostrar com o widget da Color Widgets. Ó. Ele fica assim, tá vendo? Eu achei que a cor ficou muito acinzentada comparado às outras. Se bem que pela câmera, gente, parece até que é a mesma cor. Mas, olhando aqui assim, eu achei que ficou bem cinza comparado às outras que estão. Então, por isso que eu firmei assim. Mas também gostei desse jeito. Bom, vamos lá que eu vou ensinar a vocês. Aqui no Color Widgets Meet. Cobrindo o spoiler da próxima personalização. Você vem aqui em Adicionar Million Widget. E aí, ele já vai abrir direto isso daqui. Aí, aqui embaixo, você clica em Select Photo e Chose Photo. Aí, aqui nas fotos, ó. Você seleciona qual que você vai querer. Então, eu vou selecionar essa daqui pra poder explicar pra vocês. Ó. Aqui já tá assim no calendário, né? Que é aquela que eu editei. Então, se quiser, dá pra deixar assim, ó. Aqui no meio. E aí, aqui você escolhe qual vai ser o que você vai querer. Então, aqui não dá pra enxergar, gente. Tá escrito Saturday, December 4. Ou então, tipo, tem outras coisas escritas. Mas, enfim. Eu vou selecionar isso daqui, ó. Que é Photo Day e Date. E aí, você clica embaixo. Asteric Theme. E aí, aqui tem vários temas. Enfim. Aí, você vem aqui em Customs Theme. E quando você vem aqui, você consegue escolher a fonte que você quer na escrita e a cor. Então, deixa eu trocar já a cor aqui pra vocês conseguirem enxergar. Ó. Vermelho, verde. Eu acho que esse verde aqui combina melhor. Aí, a gente volta, ó. Dá pra escolher também a fonte e tudo mais. Aqui tem as cores, né. Que pode ser. Aí, aqui borda. E aqui, coisinha lá mais. Aí, aqui ficou com o verde. Assim, desse jeito. Ou então, pode ser a imagem, assim, com algo escrito aqui. Que nem essa daqui. E pode alterar. Que nem essa daqui. Tá escrito em vermelho. Aí, aqui. O calendário, que não é desse ano. Aí, esse daqui tá só a imagem. Aí, esse daqui é inscrito em verde. E aí, vocês podem escolher entre esses. Ou então, entre criar aqui nesse aplicativo. Que aqui, eu sempre venho aqui nesse daqui. Pego esse daqui assim, ó. Aí, eu coloco em editar. Aí, aqui você pode colocar adicionar foto. Peguei essa foto aqui, ó. Tipo, eu tirei o fundo. Coloquei, centralizei aqui assim. E escolhi. E aí, ele já meio que queria sozinho. Tá vendo? A única coisa que eu sempre mudo é que eu coloco pra primeira fonte aqui, ó. E fica essa letra cursiva. E aqui, eu mudei pro vermelho. Pra chamar mais atenção na bolinha. Ó, aí fica aqui assim, vermelhinho também. Então, essa parte aqui fica a gosto de vocês. O que vocês vão preferir deixar aqui? Se é esse widget aqui do calendário. Ou se é o widget só da imagem com o outro. Vou deletar aqui de novo, ó. As opções que eu dei. Essa daqui. Essa. Ou essa. Ou aquela outra que tava. Bom, vou deixar assim por enquanto. E aí, pros widgets quadradinhos, gente. Eu usei tudo o widget Smith. Que é esse mesmo aplicativo aqui. Só que é só a gente vai pra parte do Small. E aqui também é muito simples. É só vocês virem adicionar Small Widget. E ele vai abrir o quadradinho já. Vim aqui embaixo no Select Photo. Chose Photo. E aqui tem todas as imagens, né? Que eu salvei pra essa personalização. Então, é só você selecionar qualquer imagem que queira, ó. Encaixar aqui e salvar. Que aí ela já fica aqui. Então, é bem simples essa daqui. E aí, eu adicionei todos. E depois que você adiciona, né? Você vem aqui. Editar a tela de início. Ó, vou abrir uma página nova. Você vem no Maisinho. E sai adicionando todas. Então, ó. O widget Smith. O pequenininho, você adiciona o Small. Aí, aqui, ó. Então, ele adicionou essa. E sai adicionando vários. E depois, caso, né? Que nem aqui, ó. Cada um é um. Você vai vir aqui. E Small. E vai colocar qual é o número da que você quer. Então, eu quero 27. Ah, preenó. Esse daqui vai ficar com esse, entendeu? E assim, você vai adicionando vários e vai organizando. E é isso. Aí, pra adicionar do Color Widget. Também, eu só vim aqui nele. E adicionar um método. Que nem eu mostrei pra vocês. Eu venho aqui. Altera aqui pro 8. Que é o último que a gente fez. E aí, fica assim, bem fácil. E agora, aqui embaixo, eu utilizei o Atalhos. O aplicativo Atalhos do iPhone. Que é esse daqui. Pra gente criar os atalhos. Então, aqui, todos os meus atalhos já estão criados. Os atalhos que você já criou alguma vez. Você não precisa criar novamente. É só adicionar na sua tela de início. Pra você criar um atalho, é bem rapidinho. Você vem aqui no maisinho. Aí, aqui, abrir app. Aí, você... Aqui onde tá escrito app, você vai clicar. Ele vai abrir a lista dos seus aplicativos. Você vai escolher qualquer um. Então, qualquer um não, né? O que você quiser. Aqui, eu vou escolher qualquer um. Porque só tô ensinando. Então, eu vou colocar o Drive. Aí, aqui onde tá escrito abrir app, você vai escrever o nome do aplicativo. Digitem sempre o nome mesmo. Então, o Drive. E você vai dar um concluído. Quando você dá o concluído, e aí, aqui, ó. Já aparece. E aí, Siri Drive, ponto, né? Com isso, você entende que ele já salvou esse nome. Agora, é pra adicionar na tela de início. Você vem nos três pracinhos. Adicionar a tela de início. Aqui na imagem. Escolher foto. Aí, você escolhe uma foto qualquer. Vou escolher a tua... Colocate, essa daqui, ó. E escolher. Aí, adicionar. E ele já vai direto pra sua tela de início. Tá vendo? Bom, a imagem de fundo. Primeiro, eu tinha pego essa daqui, ó. Gente. É... E eu tinha achado bem legal ela. Porém, eu comecei a achar que não tava combinando mais. E aí, eu alterei, ó. Fica assim com ela. É que eu achei que ficou cobrindo muito aqui. Então, eu achei que não combinou muito. Mas, se vocês gostarem, ela é bem fofinha também. Essa imagem. E eu gostei bastante. E aí, depois, eu acabei pegando essa daqui, ó. Que é de estrelinha, lua. E coloquei ela pra ser clarinha. E aí, ficou assim. Mais clean, né? Sem muita coisa atrás. E a tela de bloqueio é esse daqui de presente, ó. Mas eu deixei ele mais assim, pertinho. Pra não aparecer a escrita aqui, ó. Que é da Black Green Body Works. Que é uma marca de sabonete, muita coisa de fora. Essa imagem aqui eu peguei pra ser de fundo, como eu falei. Essa daqui também. E essa daqui também. Aí, aqui. Essa eu peguei pra widget. 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 Pros atalhos, né? Mas, se quiser colocar de widget também, fica bem legal. Como vocês viram. Aí, o calendário inútil. Aí, esse daqui eu peguei pra widget. Widget, widget, widget. Vocês podem escolher qual vocês querem colocar de widget, tá? Gente, peguei bastante opção. Que vocês acharem mais legal. E essa daqui eu também tinha pego pra imagem de fundo. Caso vocês queiram também. Essa daqui como uma opção de imagem de fundo, ó. Ela ficaria assim, tá, né? Bom, gente. Eu deixei assim a minha. Mas, também gostei bastante com o calendário em si. Que foi aquele que a gente criou no outro aplicativo. E aí, fica na questão de vocês, tá bom? Então, aqui tá. Nessa página, tá os aplicativos que eu mais uso. Então, mensagem de fotos, YouTube, câmera. Aí, eu coloquei o widget da Rena. Aí, esse daqui, que é aquele lá que vocês já falam do rolo todo. Aqui, um caminhãozinho carregando uma árvore de Natal. Que eu achei muito fofo. Aí, ajusta os WhatsApp, Apple Store e Instagram. E aqui embaixo, sempre ficam as mesmas coisas. Telefone, Safari e Spotify. Então, eu já sei de cor. E aqui não aparece escrito. Então, se vocês forem utilizar também imagens que não direcionam qual aplicativo. decorem quais são os aplicativos de vocês. Aqui, na segunda tela, eu deixei esse Merry Christmas. Que eu achei muito fofo. Porque aí, também já entra um pouco mais de cor de verde e vermelho, né? Pro bege. E aqui, é só de pastas, quase. Então, tem filmes, jogos, internet, social, YouTube. Que é o curso pra fazer capa. Edição de foto, docs. Primeiro, que é o dos cartões. E-mail. Outro widget muito bonitinho, gente. Não sei nem o que bichinho que é, mas é muito fofo. E aqui embaixo, tem um gorrinho de Papai Noel. Que eu achei muito legal. Ele meio que parece que some até, ó. Na cor do fundo. Aí, aqui tem os aplicativos de personalização. De compras, relógio e notas. E os mesmos do outro. Bom, gente. Então, a nossa personalização ficou assim. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Lembrando que todas as imagens vão estar aqui no drive. E é isso. Eu amei. E vamos ter outra personalização de Natal. Em verde e vermelho. Espero que vocês tenham gostado. E aí, gente. O que vocês acharam da nossa personalização? Eu amei, gente. Isso daqui tá muito meigo. Tá muito fofo. Eu estou apaixonada real. E eu espero muito que vocês reproduzam aí. E se você reproduzir, pode me mandar lá no Insta, no Direct. O print da tela de vocês. Ou se vocês postarem nos stories, me marca. Que eu vou estar sempre repostando. E é isso. Eu vou ficar muito feliz de acompanhar. Tá bom? E lembrando que todas as imagens que eu utilizei vão estar na descrição. Aqui embaixo vai ter um link no drive. Só pra vocês abrirem a descrição. Vai ter um link lá. Vocês clicam lá. Que vai estar todas as imagens lá. É só baixar e fazer. Tá bom? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal. E ativa o sininho de notificação pra não perder os próximos vídeos. Me segue no meu Instagram que tá pensando aqui embaixo. ArrobaRebecaOnTheLineGalante1. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.